Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Alex Lima Robbins Aqui você encontra tudo sobre customização, criação, dicas e como criar sua miniatura E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquela colada de super bonde no like E bora para mais um vídeo E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí